Este é o microfone Sound Broadcaster Pro Dadaz, projetado com chipset de som profissional para cantar, falar ou narrar com alta qualidade, seja em home ou em office studio, permitindo que seu som seja reproduzido em alta definição na internet. Dentro da caixa você encontra os seguintes acessórios, além do manual de instalação para você montar e configurar o seu microfone, espuma de proteção que abafa o som ambiente, suporte de choque para o apoio do microfone e que mantém a estabilidade evitando ruídos, cabo USB 2.0 de fácil conexão com o computador, dispensando software de driver extra e placa de som externa, haste com regulagem de altura, microfone Sound Broadcaster, filtro pop ajustável e base de apoio, tudo isso com a cobertura de um ano de garantia. A montagem é super fácil e com a ajuda do manual em poucos minutos você terá o seu microfone Sound Broadcaster Pro pronto para atender suas necessidades. Primeiro retire todos os itens da caixa. A montagem começa pela base, que recebe a haste ajustável. Depois encaixe o suporte de choque rosqueando na haste até estar totalmente firme e a incline a 90 graus. Abra os grampos e acople o microfone, que já inclua a espuma de proteção sobre ele. A seguir, conecte o cabo USB 2.0 à base do microfone. Por último, encaixe o filtro pop prendendo junto a haste, de modo que fique na mesma altura do microfone. Conecte o cabo USB ao seu computador e pronto! Você já pode gravar, falar, narrar ou cantar em alta qualidade.